E passando para te falar que você não pode fechar a compra de nenhum móvel sem antes visitar a Artville, porque tudo fora, desconto de até 50%, é isso Mari? Isso mesmo, até 50% e peças maravilhosas. Você precisa conhecer, são mais de 3 mil metros quadrados, é isso mesmo. 4 pisos na loja, é claro, com vários ambientes assinados que vão deixar você inspirado e você com certeza vai achar o móvel que está faltando na sua casa aqui na Artville. Dá uma olhada nessa loja. Agora, se você procura um sofá para o seu home theater, dá uma olhada nessa opção. Mari, conta um pouquinho sobre ele. Um estofado todo enveludo, super confortável, maravilhoso. E o preço, 10 de R$ 628, é preço, tem que vir conferir. Agora, acabamento em suede, uma cor maravilhosa, tecido importado. Mari, esse é lindo também, hein? Para ambientes compactos, para você que tem um ambiente menor, aqui tem um preço maravilhoso. É lógico, 10 de R$ 388, são maravilhosos e você não perde por esperar a área externa. Dá uma olhada. Ombrelones, espreguiçadeiras, tudo para você vestir a sua área de lazer. Dá uma olhada nesse conjunto. Sofá, duas poltronas e mesa de centro com preço imbatível, hein, Mari? E mesa lateral também. Olha só. 10 parcelas de R$ 1.299. É para vir para cá, né, Mari? Completo. Traga o seu orçamento e eles vão cobrir o seu orçamento, tem mais essa. Não deixe de conferir agora a linha Natuzi. E agora dá uma olhada na linha Revive. Poltronas confortáveis, com acabamento maravilhoso e, é claro, as cores do momento, que você vai adorar. E na Natuzi Edition, é claro que é qualidade, conforto, a segurança de você comprar um bom produto e, é claro, um bom acabamento. Que sofá, hein, Mari? Maravilhoso. Conforto, assim, espetacular. E mais, tecnologia, é claro, que é o que você busca. Para você conferir o Tudo Fora da Artiville, Rodovia Castelo Branco, quilômetro 25,5 aberto, de segunda a segunda, Tudo Fora da Artiville, descontos de até 50%. Não perca!